É muito bonito quando a gente chega e vê alguém, uma competência falando numa palestra, vocês devem investir em formação de EAPs, EAP, que coisa bonita, o que é isso, como é que eu faço, depois tem que ir para um dicionário para eu tentar procurar, como o gestor deve começar a montar a sua equipe de alta performance? A primeira questão fundamental é saber o que ele entende por alta performance. Então eu vou ajudar aqueles que têm dificuldade de criar uma equipe de alta performance. O que você espera da sua equipe? Qual é o diferencial competitivo que você espera que a sua equipe traga para o seu negócio, para o seu produto, para a sua iniciativa? Definido isso, que parece simples, mas não é, o que é que faz a diferença no seu negócio, aí você vai montando essa equipe. E essa equipe não é equipe formada pelo seu parente, pelos seus amigos, é uma equipe montada em função da capacidade individual, que somadas formam o conjunto, capacidades individuais minimizam as deficiências que cada um de nós temos e potencializa as nossas eficiências ou nossas competências. Então a equipe tem que ser formada em função, primeiro do que nós precisamos, e aí então vamos buscar quem tem aquela característica ótima para atender a necessidade. É a mesma coisa de esporte coletivo. O esporte coletivo que eu mais gosto é o basquete. Por quê? Não só porque é muito dinâmico, você fica ali ligado o tempo todo, o resultado muda a qualquer hora. Não, porque na verdade o que faz um time de basquete ser meio sucedido é o banco de reservas. Porque o técnico pode a qualquer momento tirar um atleta e colocar outro. E como é que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque naquele momento do jogo, na dinâmica do jogo, ele tem um atleta que se enquadra melhor, se adapta melhor àquela característica, que é mais agressivo, que joga, que tem mais acertos à sexta, e ele vai mudando a cada momento. O mundo dos negócios, nós não conseguimos mudar na mesma velocidade que muda um time de basquete. Mas nós podemos usar o mesmo conceito para isso. Então, precisa ter uma equipe preparada para vencer o jogo no momento, e uma equipe preparada para substituir a própria equipe. Não significa dizer que para cada cargo vai ter duas, três pessoas. Não, é na hora de formar essa equipe que nós precisamos pensar na complementariedade. Um tem um conhecimento, o outro tem outro conhecimento, e os dois juntos formam, então, uma multiplicidade de conhecimento que fazem sentido para o meu negócio. Minha experiência de vida indica o quê? Indica que as pessoas têm dificuldade de saber o que ela precisa. E aí vem a primeira parte do nosso programa aqui, conversa excepcional, que é o planejamento. Tudo isso é possível. É possível antecipar as minhas necessidades, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são as características das pessoas para me ajudarem a ganhar aquele negócio, ou vencer no mundo corporativo, e depois eu saio procurando a pessoa. Eu jamais contratei uma pessoa porque um amigo me pediu para contratar. Jamais contratei um parente por ele ser meu parente. Eu sempre procurei contratar os melhores para cada função. Acertei na maior parte das vezes. E nas poucas vezes que eu errei, eu errei porque não prestei atenção em todos os detalhes. Equipe de alta performance, ou AP, ou as estrelas, ou qualquer outro nome que se possa dar em qualquer língua, significa a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa sob o comando certo. No momento certo. E como manter essa equipe motivada o tempo todo? Não é grana, só. Se nós fizermos uma pesquisa, seja ela científica ou empírica, nós vamos constatar que grana está em quarto lugar. Em primeiríssimo lugar, como fator de motivação para manter essa equipe coesa, fazendo todos os gols necessários, é dar voz. É ela ter voz nas decisões. Ela ser consultada. E aí novamente vem aquela questão. Quem vai ser consultado? Todos que possam dar uma contribuição no processo. Primeiro, consulte, dê voz à pessoa. Segundo fator de motivação, dando voz, você vai dar importância a essa pessoa. Terceiro fator de motivação importante, um clima corporativo, um clima organizacional inclusivo, em que todos possam interagir sem que tenham a preocupação de serem maltratados ou preocupação de ter o famoso bullying, como dizem hoje, ou seja, o assédio moral. Quarto, dinheiro. Realmente dinheiro. Dinheiro por quê? O dinheiro vai ajudá-lo a antecipar ou realizar os seus próprios sonhos, porque as pessoas têm sonho. O empregador precisa acordar e entender que o seu empregado é um sonhador como ele. Pode ter um sonho menor, às vezes até tem um sonho maior do que o próprio empregador, do patrão. Dê oportunidade aos seus empregados de realizarem os seus sonhos. Deixe-os sonhar, porque sonhar é possível e realizar também é. Quando você vai lá no Epcot Center, e hoje tem mais brasileiro do que gente lá no Epcot Center, na Disney, Disney World, você tem uma frase muito bonita atribuída à Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu sou exemplo disto. Todos, a maior parte dos meus sonhos, eu tornei realidade. É assim no mundo corporativo. Agora, deixe o seu empregado sonhar também. Então, como é que a gente compensa a pessoa com esse conjunto de coisas? Dê voz, inclua no ambiente legal, deixe ele ser motivado e bota uma graninha no bolso dele. De preferência que essa graninha não seja fixa, igualzinha a todo mês. É isso que eu ia entrar no tema. E nós combinamos isso, hein? Exatamente. Mas eu fiquei aqui à dúvida. Muita gente fala em participação de lucro, alguns falam em bonificações, outros falam em comissionamento. Bonificação e comissionamento, eu até posso entender como sendo relativamente a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Qual é a melhor forma de remunerar essas pessoas, para que elas não sintam interesse de pular do seu trabalho para outro? É, aqueles que estudam e se interessam por governança corporativa, esse nome novo de coisa velha, que é como administrar uma empresa com ética, sabem que o bônus é um vírus, o bônus é um vírus. É o que destruiu, quase destruiu o mundo capitalista e destruiu o mercado financeiro global. Pode estar se acertando. Bom, eu sou um partidário da composição do ganho da pessoa dividida em duas partes. Uma parte fixa, aquela que recebe no final do mês certinho, e uma parte variável. Agora, isso não se aplica a todo mundo dentro da empresa. Até o nível de chefe, se paga basicamente um salário fixo e anualmente se atribui uma parcela variável, que na verdade é uma forma de distribuir o lucro que a empresa foi capaz de gerar. Isso é uma coisa razoavelmente nova, deve ter uns 10 anos, em que o patrão entendeu que o lucro não é só para ele e para a família dele. O lucro precisa ser compartilhado. Uma espécie de socialização do lucro. Muito bem, então até o nível de chefe, permitir um ganho extra ao final de um período de 12 meses não faz mal nenhum. Tem outras características, tem outras atividades em que a comissão, o comissionamento, a parte variável é intrínseca, é necessária, é característica do seu próprio negócio. Por exemplo, pessoas ligadas à área de venda. Ele ganha um salário fixo pequeno e uma parte muito grande variável. Mas isso é específico para aquela categoria profissional, para aquela atividade. De modo geral, então, nós temos até o nível de chefia, você paga o salário fixo e no final do ano dá um bom. Dá uma participação nos lucros. Importante. Às vezes a empresa não teve lucro aquele ano. Mas ela deve dar uma participação pelo trabalho que alguns ou todos fizeram e que não conseguiu ser bem sucedido por um conjunto de fatores. Normalmente é um fator conjuntural, seja do país ou do lugar em que está e não estrutural da própria empresa. Então, faz um sacrifício, antecipa um bônus para essa pessoa ficar motivada. Agora, quando nós chegamos da gerência, da média gerência para cima, chegando até o presidente, aí é preciso que a parte variável seja a mais importante. Eu tenho uma fórmula mágica porque isso sempre me ajudou na vida. Do conjunto de dinheiro que a pessoa vai levar para casa, do gerente para o presidente, o percentual tem que ser, o percentual fixo, o salário que ele recebe todo mês. 30% do total que ele pode receber e 70% que eu chamo de remuneração a risco. Depende do cumprimento de metas de desempenho. E essas metas precisam ser o mais objetivas possível. Crescimento do market share, desenvolvimento de um produto novo, aumentar o grau de satisfação dos consumidores, diminuir a ida dos consumidores ao PROCON, diminuir a quantidade de ações decorrindo de má qualidade. Quer dizer, é um conjunto de coisas que eu não tenho aqui, uma receita de bolo que se aplique a qualquer uma. Um exemplo não serve para todo mundo. Mas o conceito aqui é assim. Quanto mais nós nos aproximamos da gerência mais alta, menor é a parte fixa, maior é a parte variável. Então, a remuneração variável é inversamente proporcional à importância do cargo. Gerente, mais salário fixo e menos variável. Executivo principal, ou um conjunto de executivo, a diretoria colegiada, mais variável e menos remuneração fixa. É preciso botar aí um fogo no traseiro dessa galera, viu? Tem que botar o fogo, o pessoal tem que correr atrás. E fiscalizar, e monitorar. Exatamente. Eu tive uma experiência no exterior, onde quando eu saí do Brasil eu tinha um salário fixo e um percentual de comissão que era pequeno. Eu trabalhava mais no atendimento ao cliente, em serviços ao cliente. Então, como medir isso daí? Exatamente como você falou. Uma diminuição de reclamações, uma diminuição de contatos exatamente para falar olha, eu comprei seu produto e estou com um problema. A diminuição da troca do produto. Isso envolvia treinamentos, envolvia visitas e trabalhos com os distribuidores. Chegando no exterior, já a coisa começou a ficar diferente. Então, você começa a ter o seu salário sendo medido por outras variáveis, outros valores. Não se fala mais de salário mensal e salário anual. Quer dizer, você começa a ter outra dimensão da coisa. Agora, quando eu voltei para o Brasil, depois de sair do exterior, depois de 17 anos, eu tive um choque. E eu vi que no seu livro, que eu vou pedir para você falar o nome, fazer a sua propaganda do livro, você comenta algo parecido. Eu cheguei no Brasil, eu não tinha o Mr. Cursino. O Mr. Cursino, o Mr. Cursino, o Mr. Cursino, o Mr. Cursino, a limusine preta te esperando. A limusine preta não estava me esperando. E como se faz falta? Isso é planejamento também, não é? É, planejamento de vida. Conta um pouco mais. Essa parte é muito interessante da minha vida. Eu sou na quarta geração de contadores. E meus irmãos, nós somos quatro, nós temos três contadores. E uma que não é contadora, uma irmã, ela se decidiu a se especializar em casamento. Está no quinto fracasso. Então eu vi, caramba, o que eu vou fazer na minha vida quando eu voltar? Eu vi, eu tenho um filho só e ele é médico. Filho homem e médico. Então o que eu ia fazer na minha vida? Eu vou ficar em casa verificando a data de validade dos alimentos estocados em casa. Vou ficar deprimido. Então fiz uma pesquisa muito intensa, pesquisa científica, fiz pesquisas empíricas para saber o que estava acontecendo no mundo. E descobri que nós estamos diante de três fenômenos, fenômenos muito importantes. Primeiro fenômeno, a vida biológica é cada dia mais longa. Nós vamos viver mais que os nossos pais viveram. O Brasil, o brasileiro teve o benefício de dobrar a expectativa de vida em 50 anos, algo que a França levou 100 anos para fazer. Hoje uma pessoa vive tranquilamente até os 80 anos. E daqui a pouco eu vou dizer, no mínimo. Muito bem. O segundo fenômeno que se contrapõe a esse é que a vida corporativa é cada vez mais curta. Você com 50, 55 anos, teu chefe te chama e diz assim, você está bem? Você está com saúde boa? Teus filhos, ah, estão criados. É mesmo? Que legal. E a tua saúde está boa, né? Está boa. Eu acho que você está precisando de um novo desafio. E aí te dá um pontapé no traseiro e manda você embora. Então, você vai viver, vai ter uma vida mais longa, vida biológica mais longa, e vai ter uma vida corporativa mais curta? Como é que funciona isso? E digo mais para os nossos internautas, é muito provável que você que está me assistindo hoje, que tem entre esses 20 e 30 anos, vai ficar mais tempo de ser emprego do que empregado. E vem o terceiro fenômeno, infelizmente eu preciso falar isso, não há emprego para todo mundo. Em cada 10 universitários, 4 não vão ter nunca na vida um emprego decente, vão ter emprego marginal, e raramente vão trabalhar na profissão que escolheram na faculdade. Bem, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela aqui, pular lá embaixo? Não. A primeira providência é comprar o meu livro, O Melhor Vem Depois, que eu escrevi com a jornalista Andréa Giardino, da editora Saraiva, em duas versões, digital e analógica. E segundo, é você planejar a sua vida. Como planeja uma empresa? E como é que se planeja uma vida? Que vida você quer ter? Ah, vou esperar então ter 60 anos para usufruir da vida, como meu pai falava isso. Coisíssima nenhuma. Você pode, em qualquer fase da sua vida, viver bem. E como é que você vive bem? Planejando. Como é que planeja? Divida a sua vida em cinco pilares. O que você precisa fazer com a sua carreira? O que você precisa fazer com o seu dinheiro? O que você precisa fazer com a sua saúde? O que você precisa fazer com a sua família? E o que você vai fazer depois que chegar os anos dourados? Quando você vai ter a liberdade de dizer não àquilo que você não gosta? Não espera chegar os 50 anos para fazer isso. Faça agora. Qual é a melhor idade possível para fazer isso? Quando se começa a carreira. Começa com a escolha da profissão. Como é que você vai conseguir o seu primeiro emprego? Como é que você vai se preparar para um mundo que muda a cada dois anos? Tudo isso é possível fazendo planejamento de carreira.